Música A Scalitec veio hoje lançar o simulador de direção veicular para a autoescola. É uma máquina compacta, segura, toda em aço, fabricada, fabricação nacional, toda nacional, com o melhor custo-benefício do mercado. Essa máquina está sendo lançada para a autoescola e a partir do ano que vem, todas as autoescolas vão ser obrigadas a ter pela lei do DENATRAN. Então esse produto hoje é um produto com o melhor preço de mercado. Venha conhecer aqui na Scalitec esse produto. Música Música